Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim dar uma dica que já estão me pedindo há muito tempo, de como tirar sangue de tecido. No caso aqui, eu vou estar tirando uma mancha de sangue de menstruação. Então, eu tô aqui com uma calcinha, vou mostrar pra vocês aqui bem de perto, pessoal. Tem algumas manchas nessa calcinha, né? Manchas de sangue, que são manchas muito difíceis de tirar, principalmente, gente, porque é uma mancha seca. A mancha seca é bem mais difícil de tirar. Se fosse uma mancha recente, você consegue tirar com detergente e água. Nesse caso aqui, é muito difícil, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai tirar essas manchas de um jeito bem fácil, tá? Então, eu vou colocar aqui a calcinha. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estar usando pra tirar essa mancha, tá, gente? Ó, vamos precisar de água oxigenada, 10 volume, né? Aquela água oxigenada antisséptica. Vamos precisar de um cotonete e um pouco de água, tá, gente? Por enquanto é só isso, tá? Bom, gente, agora, então, eu vou molhar a peça primeiro, tá? Só uma molhadinha de leve, não precisa ser muita água, tá? Pode até molhar com o dedo se quiser. Aqui, no caso, eu vou molhar com o dedo mesmo, porque a mancha, ela é bem pequena, tá, gente? Ó. Então, tem só que molhar aqui onde tem a mancha. Ó, pessoal. Tá? Então, já molhei a peça. E agora, gente, vamos usar a água oxigenada, tá? A gente tem que molhar bem o cotonete aqui na água oxigenada. Tem que tá bem molhado. E agora, a gente vai passar em cima das manchas. Gente, olha, tem que passar bem, tá, pessoal? Tem que tá bem, bem, bem umedecido. Ó, fazendo movimentos, né? De fricção, circulares na peça. Parece que meu cotonete já está seco, mas tem que tá bem molhado. Tá, ó. Vou passar nesse daqui, nessa mancha aqui. Agora, vou passar na outra mancha. Não sei se tá dando pra vocês verem. Minha filha tá fazendo sinal aqui com a mão, que eu acho que talvez não esteja dando pra vocês verem, né, gente? Vou colocar mais oxigenada. A gente tem que tá bem, assim, o produto tem que tá bem aplicado onde tem as manchas, tá? Ó. Vai dissolver um pouco quando você passar. Vai dissolvendo já, né? Hum. Tá, gente? Faça o quanto for necessário. O importante é o produto penetrar bem o tecido, tá? Ó, tô passando em todas as manchinhas aqui, ó. Aí, gente, depois nós vamos aguardar cinco minutos pra depois mostrar pra vocês o passo seguinte pra remover essas manchas aqui de sangue, tá? Pessoal, já passaram cinco minutos e agora vamos pro segundo passo aqui pra tirar a mancha, tá? Gente, é... Esse tecido aqui é um tecido elastano, né? Tipo uma lycra, né? Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o passo seguinte nós vamos precisar passar o ferro nessa peça, gente, tá? Então, eu tô aqui com o meu ferro e, como eu falei, esse tecido aqui é perigoso você passar o ferro direto, né? E queimar ou até mesmo grudar no ferro, tá, gente? Então, pra isso, a gente vai ter que fazer aqui um macete, pessoal. Vou pegar aqui, ó. No caso aqui, esse pano. Eu vou cobrir aonde não tenha mancha. Vou cobrir aqui a peça onde não está manchado de sangue pra poder proteger justamente o tecido, tá, gente? Porque senão pode encostar o ferro e acabar, né, estragando aqui a peça de vocês, tá? Se for, gente, uma calcinha ou uma outra peça que é toda de algodão, não precisa fazer isso que eu tô fazendo. Pode passar direto, tá? Aqui no caso eu não posso passar o ferro aqui, senão vai grudar, tá bom? Então, aqui tá a parte que tá manchado. Eu vou pegar um papel, vou colocar aí em cima pra proteger. Nós vamos passar o ferro aqui em cima desse papel, tá, gente? Ó, meu ferro ainda não está ligado, vou ligar o ferro. Gente, a temperatura do ferro é como se você estivesse passando uma roupa normal aí na sua casa, tá? Pode ser uma roupa de algodão, um jeans, enfim, tá? Agora eu vou esperar que o ferro esquentar, né, gente? Demora um tempinho. E aí a gente já vai começar aqui a fazer essa segunda etapa, tá? Eu acho que já tá começando a esquentar. E aí a gente já vai começar a passar aqui, gente, ó. Eu vou colocar, então, não precisa flexionar com tanta força, mas é ideal, né? Tem que ser, o calor do ferro tem que chegar no tecido, tá, gente? Porque é justamente essa parte aqui que vai ajudar a remover a mancha, né, que ainda está no tecido. Mas é porque a gente não terminou de fazer ainda, tá, gente, ó? Então, a gente tem que passar. Como eu preciso usar esse papel, então esse processo demora um pouquinho mais. Assim, o papel seria mais rápido, tá? Gente, olha, como eu tô mostrando aqui pra vocês, as manchas não saíram totalmente, tá, gente? Ó, até uma que quase que saiu, mas assim, ainda tem, ainda consigo ver, tá? Então, o que acontece? Nesses casos, pessoal, tem que repetir de novo todo o processo que a gente começou, tá? Então, vamos fazer novamente. Gente, olha, já passaram mais cinco minutos, eu já liguei o febre. Agora, vamos passar novamente aqui a peça, tá? Vou colocar o papel e vamos passar, gente. O ferro já tá quente, tá, gente, ó? Então, tem que chegar um calorzinho aqui na peça e a gente vai ver o que aconteceu com a nossa mancha aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha pra ver se tá passando aqui o calor, porque isso é importante, tá, gente? O que você acha, Luz? Acho que já deu? Acho que já tá bom. Acho que já deu bom? Vamos ver, gente, ó. Vou tirar o ferro. Vamos tirar o papel. E aí? O que você acha? Saiu a mancha ou não? Mostra aqui no vídeo. Vou mostrar? Agora que eu vou desligar aqui o ferro. Olha, gente, tô colocando bem de pertinho aqui pra vocês verem como que ficou, tá? Gente, se ficar ainda um pequeno, né, uma manchinha ainda, um pequeno resíduo da mancha, vocês podem fazer novamente o processo, que aí sai tudo mesmo, tá? Então, assim, olha, essa calcinha aqui, como ela é de uma cor, assim, rosa, meio clarinha, se fosse uma calcinha branca, seria até melhor pra mostrar, tá, gente? Então, assim, olha, ficou alguma coisinha, façam de novo, porque aí sai tudo mesmo. Então, depois que eu ando lá com minha filha editar o vídeo, ó, ela tá olhando aqui pra minha Luísa, ela vai mostrar pra vocês o antes e o depois dessa calcinha, tá, gente? Vocês vão ver que maravilha que é essa dica, tá? É realmente muito boa, tá? O pessoal que tava aguardando aí nos comentários, me pedindo, então, finalmente, eu consegui aí um produto que resolve, que realmente tira a mancha de sangue do tecido, e principalmente a mancha de sangue de menstruação, que vira e mexe, acontece, né, pessoal? Quem nunca, né? Depois de você só também jogar na... Ah, agora, lógico, né, gente, que a calcinha não tá limpa, né, gente? Então, aí, vocês agora lavem, né, da maneira como vocês estão acostumados, tá? Isso aqui é só pra tirar o sangue, agora tem que lavar, tá bom? Então, gente, ó, uma dica muito boa, tá? Útil, né? Claro. Então, espero que vocês tenham gostado, vocês comentem bastante, se vocês tiverem um problema aí com sangue em casa, como que vocês fazem pra tirar, lógico, não devem usar água sanitária, tá? Então, a dica realmente é boa, tá? Então, comentem, se inscrevam no meu canal, um beijo pra todo mundo.